Sala de atendimento, orientação psicossocial, consultório odontológico. A secretaria vem trabalhando no sentido de melhorar o atendimento odontológico no setor médico odontológico, tanto é que já investiu na odontologia, vamos aumentar os procedimentos, atendendo melhor aos detentos e ampliando nossos procedimentos. É a unidade básica de saúde da Casa de Custódia, primeira a ser inaugurada no sistema prisional no estado do Piauí. O secretário de Justiça, deputado estadual licenciado Henrique de Alencar Rebelo, realizou a inauguração oficial. Na solenidade, representantes da Secretaria Estadual de Saúde... Segundo a orientação do Ministério da Justiça e da Saúde, é que estabelecimentos a cada grupo de 100 presos é preciso que tenha uma equipe de saúde da família para estar fazendo todo o trabalho que é feito pelo município na área da atenção básica. E aí precisa de um estabelecimento como esse, de um local como esse, que é uma unidade básica de saúde, adaptada para funcionar em um estabelecimento prisional. Fundação Municipal de Saúde... A Fundação Municipal de Saúde vem fazendo a sua parte com a integralidade das ações. Os detentos aqui que precisar de um tratamento especializado ou um apoio de qualquer estrutura de exame, a Fundação está dando esse apoio de acordo com o plano operativo que o estado elaborou. E comissão do direito à saúde da OAB Piauí. O fato do cidadão estar apenado, estar cumprindo a sua pena junto à sociedade, não diz que ele também não tenha direito às condições de saúde. Isso é uma garantia condicional que o estado está colocando em prática. Vi as instalações, eu achei muito boas. Já procurei me interar com relação ao atendimento médico, ao atendimento odontológico, ao atendimento de enfermaria. E eu creio também que isso desafoga até o sistema municipal. Com as unidades básicas de saúde, os apenados aqui da Casa de Custódia e também de outros estabelecimentos prisionais onde vão ser instalados, não precisarão mais sair para receber os atendimentos básicos primários. Uma infraestrutura, um pequeno posto de saúde, para que as pessoas possam entender melhor, onde as funções básicas de atendimento serão dadas a essa população carcerária, evitando assim o transtorno de tirá-los daqui, no caso da custódia, para ir a qualquer outro local de Teresina. Mais uma resposta através do trabalho? O trabalho faz as coisas acontecerem. Quem trabalha, produz. E quando a gente produz positivamente para o nosso Estado, nós estamos levantando o nosso Estado. Nós estamos contribuindo para o crescimento do nosso Estado. E desde que iniciamos a nossa gestão em 2011, com a confiança que tivemos do governador Wilson Mastins, nós tivemos essa missão. E essa missão nós temos desempenhado bem com toda a nossa equipe. Tchau. Tchau. Tchau.